Fala pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu sou aqui pra você fazer esse vídeo de turbo desmonte que eu nunca gravei, é a primeira vez que eu já fiz, não é a primeira vez, faz tempo que eu jogo, esse jogo. Vou ter que pausar, precisa não. Peraí. Hum, pera. É galera, eu tenho que sair do jogo e voltar. Não deu então, eu tenho que sair e voltar. Vem, eu não mato. Ae, o Fini. Tá conectado. Pera. Ae, eu vou nesse aqui, vocês vão gostar, esse aqui ó, e esse aqui é uma corridona. Corrida. Eu vou, eu já usei todos os carros, então eu vou usar, deixa eu ver, eu vou usar a moto. A moto, porque eu gosto da moto. Meu Deus, aqui, aqui, aqui já tem os turbos, eu coloquei, vai lá. Não, 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 pera, pera, volta, eu vou lá. A posição que eu quero não. É a posição, não, 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 isso, é essa posição mesmo. Vamos embora. Mais carro, falou. Um, dois, três, quatro, cinco turbos, meu Deus. Nossa senhora. Meu Deus. Vamos escolher um carro, mãe. Nossa. Vamos escolher esse aqui. Esse aqui que ia ter em tudo. Eu vou ir bem devagar pra aquele carro andar. Meu Deus, como eu tô lerdo. Na hora que aquele carro parar lá, vou atirar nele. Esse carro aqui atira. Pera, estou quase chegando. Vai demorar um século. Na hora que eu chegar lá, eu volto com vocês. Aí, galera, eu tô chegando no primeiro. Cheguei, finalmente. Tome carro. Tome. Meu Deus. Garei meu recorde. Vou tentar acelerar aqui pra ver como que eu fui. Fui bem lerdo, ó. Eu reparei, ó. Eu fui bem rápido, eu não atirei nenhum lá, ó. Foi assim, sabe? Vamos pra outro mapa. Eu não fui ainda nesses outros. Nesses outros. Não se pode ir ainda. Eu não fui também. Eu quero ir com isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. 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 Deixa a câmera normal. Nossa. Aqui eu posso colocar uma rampa. Uma rampona. Não. Uma rampa. E daí aqui eu coloco isso e... Não. Tá aqui. Isso também. Uma rampa. Aqui é na base da rampa. Aqui. Aqui. Meu Deus do céu. Eu vou destruir vocês, polícia. É agora. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou pegar o caos de destruição mesmo. Sabe qual é o caos de destruição? Primeiro vai ser o caos de destruição. Primeiro vai ser o caos de destruição. Oh, yeah. Oh, yeah. Ele nunca morre o caos de destruição. Ele nunca destrua. Se destrua. Por isso, ele... Oh, bom, 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 bom. Com licença. Meu Deus. Vou cair. Vou cair. Tá, então não teve jeito, não. Vocês gostam de violência? Então eu tô jogando um jogo de violência. Vamos com o carro de corrida. Vai. Vambora. Vai, carro. Meu Deus. Ele é muito rápido. Nossa, meu Deus. Ele deu um loop. Quer ver. Ele não deu um loop. Primeiro ele deu um mortal. Percebeu como eu não coloquei nenhuma rampa pra cá? Aqui eu vou colocar essa aqui, ó. Essa grandona. Acelera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É, não deu tanto assim. Vamos com a moto. Não testei a moto ainda. Moto. Cadê a moto? Aqui, a moto. Vamos embora, moto. Espera. Foi muito devagar. Vai. Agora foi. A moto. Até mais. Brother. Meu Deus. Meu Deus do céu. É, eu morri. Tudo bem, né? Agora deixa eu pegar... Isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos destruir. É a hora. Todo vídeo que a gente começar... De turma de esmonte. Se a gente já testou os carros mais rápidos... Rápidos do mundo. A gente só destrói. Tome todos vocês. Meu Deus. É a hora da rampa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu não devia ter colocado essa rampa aqui. Eu. Eu. Eu vou colocar... Puxou o escorregadinho. Agora acelera bastante. Não quero lerdo, não. Podia mudar a direção, né? Tem mais? Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha as polícia. Atrás de mim. Eita, já era, hein? Deu ruim. Para tentar destruir o teren. Meu Deus. Vamos destruir o trem. Chegou. Destruir o trem. Meu Deus. A hora que a gente destruir o trem vai, eu só gostei. Sério. Meu Deus. Ah, não. Para outro lugar. Meu Deus. Aí. Continua andando? Não. Não. Não, mas o trem parou. Por... Para quê, né? Vamos mudar a direção de volta. Não, não, não. As pistas assim, não. Mudar a direção. Agora a gente vai controlar. Estou controlando. Estou controlando. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos ficar aqui. Meu Deus do céu. Estamos destruindo o teren. Meu Deus. Ai, meu Deus. Dá licença. Meu Deus. Nossa. E aí, galera. Beleza. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Vou cair. Vou cair. Não. Meu Deus. Ah, eu caí. Eu consegui cair? Ainda não, mas eu quero cair. Deixa eu cair. Eu posso cair, meu Deus. Cadê? Eu desisto. Não caio. Não caio, não. Olha. Eu não caio. Eu não caio. Vamos. Logo. Não deu. Mas agora. Vamos. Sabe com o quê? O triciclo. Acabou. Acabou. Vamos. Vamos dar ele. É só assim, né? Estilo estiloso. Ah, não. Ah, não. Ei, ei, ei. Tchau, polícia. Ah, meu Deus. Nossa. 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 Meu Deus. Toda a polícia está atrás do triciclo. Meu Deus. Eu tenho medo. Vamos dirigir isso aqui. Mais. Na frente. Aqui. Aqui na linha do trem. Meu Deus. Meu. Meu Deus. Errei. Eu errei. Quatro. Pronto. Não, eu quero ver o replay. Sério, eu quero ver o replay. Play, replay, replay. Replay, gente. Não, ele vem assim, andando. Ele vai lá, ele capota. O cara fica ali, eu não fico ali, olha. Deu bola e o trem passa. O trem vai passar, olha. Tum. 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 E assim que acontece o trem para. Ele renasce, vem outro trem. Outro trem. Ó. Espera que eu pisei muito câmera lenta. Não, meu Deus. Outro trem. Agora vamos voltar, voltar. Voltar. Olha como é que é. Meu Deus. Muito trem. Olha isso. Imagina eu voltando assim, ó. Rapidão. É assim que fica. Mais. Boa. Só por aqui, a gente não vai por ali. Não gostei. Toda vez isso acontece comigo. Meu Deus do céu. Quer saber? Cansei. Vou com meu carrão. Sem querer eu sair do jogo. Vai. Vamos embora. Você vê que eu vou devagar, mas carro. É muito rápido. Eu quis dizer que o turbo dele é muito rápido. É muito rápido. Olha. Olha. O tamanho do turbo. Tome, trem. Meu Deus. O trem rampou. E eu tô bem. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho e receber todas as notificações. Até mais, galera. Fui. Fui.